Sra. Presidente, Roberta Médici, olá. Bem-vinda a Portugal. Merhaba, filho de Portugal. Quem a vê neste Parlamento, que celebrou ainda no ano passado os seus 200 anos de existência, pensa que vem de um Parlamento, o Parlamento Europeu, que é uma ideia recente. Não é. A ideia do Parlamento Europeu tem já há quatro séculos. É uma ideia fundamental para o futuro dos direitos humanos, da democracia e do progresso e da paz no nosso continente. Tinha a Sra. Presidente acabado de ser eleita para o Parlamento Europeu, eu creio que foi o seu primeiro ou segundo voto em Estrasburgo, vai agora fazer 25 anos, alertámos o Conselho e a Comissão para o facto de que um Estado-membro da União Europeia que não respeitasse os valores do artigo 2 do Tratado da União Europeia, em particular o respeito pelo Estado de Direito, seria em risco toda a arquitetura democrática da União Europeia. Sabíamos, quando votámos esse relatório, que não seria fácil e que os Estados-membros e a Comissão Europeia demorariam tempo a ouvir. Agora que vai fazer 10 anos e que o problema que detectámos na Hungria, detectámos na Polónia, que vimos também no seu país, em Malta, com o assassinato da jornalista Dafne Caruana Galizia pela sua luta contra a corrupção, é um problema cada vez mais urgente, mais ainda, quando preparamos para alargar a União Europeia. Deixo 3 sugestões à Sra. Presidente do Parlamento Europeu para o futuro do Estado de Direito na nossa União. Em primeiro lugar, que no alargamento seja já, desde agora, tida em conta a participação dos países candidatos no Parlamento Europeu, enviando delegações parlamentares enquanto membros observadores para tirar partido dos 50 lugares que estão agora vagos no Parlamento Europeu depois do Brexit. Em segundo lugar, que o Parlamento Europeu crie a sua própria Comissão de Copenhaga. Se os Estados-candidatos têm que respeitar os critérios de Copenhaga para entrar na União Europeia, não faz sentido que depois estarem na União, que deixem de cumprir com as regras do clube com as quais tiveram de cumprir para entrar. Basta, por exemplo, nomear os prémios Sakharov que o Parlamento Europeu todos os anos e bem celebra para comporem uma Comissão de Peritos Independentes para nos auxiliar na tarefa de sermos vigilantes perante as violações do Estado de Direito. Última sugestão. A Sra. Presidente, enquanto estava na representação permanente de Malta, negociou o Tratado de Lisboa e a Carta dos Direitos Fundamentais. Não é possível termos uma Carta dos Direitos Fundamentais que em 50 artigos faz uma promessa europeia e no artigo 51 descumpre com essa promessa. É fundamental que no quadro do alargamento o Parlamento Europeu tenha uma posição muito firme e que não entre em novos países, novos Estados-membros, sem que o artigo 51 da Carta dos Direitos Fundamentais seja abolido para que cada cidadão seja ele ou ela o guardião do Estado de Direito na nossa União. Muito obrigado. 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 Obrigado.